E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa e tomando-os, ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Meus irmãos, este texto que lemos na sua totalidade, desde o versículo 16 até o versículo 40, nos indica uma lição muito forte, uma lição principalmente para quem tem visão evangelística, visão missionária e cumpre o id do Senhor, cumpre a grande comissão. No versículo 32 diz, e lhe pregaram a palavra do Senhor. Sabe qual era o estado de Paulo e Silas? Era justamente um estado de açoitados, de costas laceradas, costas laceradas por açoites. feridas totalmente abertas. Tanto é que o verso 33 diz, e tomando-os, ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Na outra tradução diz, lavou-lhes as feridas. Veja que Paulo, mesmo com feridas abertas, ele pregou a palavra de Deus. Então diga após mim esta frase, pregando, mesmo com feridas abertas. Olha, e lhe pregaram a palavra do Senhor, Paulo e Silas. O verso seguinte diz, e tomando-os, ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas. O mesmo carcereiro, que tratou, depois de ter recebido a bênção da salvação, tratou de cuidar das feridas de Paulo. A grande lição que me impacta, que nos impacta, é justamente esta, pregando mesmo com feridas abertas. Ferida é uma lesão, é um ferimento, um ferimento. Uma saga qualquer. Este é o sentido literal de ferida. Do ponto de vista figurativo e simbólico, nós poderíamos dizer que a ferida poderia ser uma ofensa, uma injúria, um agravo. A ferida pode ser literal e pode ser figurativa. Tem muita gente que não tem feridas nos corpos, no corpo físico. Às vezes tem ferida na alma, ferida no espírito. Mas o Deus que cura e que sara a ferida está presente aqui neste santuário. Glória a Deus. Pregando mesmo com feridas abertas. Esta foi a atitude de Paulo, que nós como obreiros, pastores, pastores, pregadores, precisamos aprender isto, que não importa a situação em que nós nos encontremos, nós temos que cumprir a palavra do Senhor. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A tua vida, a minha vida, ela só tem sentido se nós cumprirmos o querer de Deus na nossa vida. Se nós cumprirmos a vontade do Senhor, se nós nos constituirmos aonde quer que estejamos, nos constituirmos atalaias, pregadores, embaixadores, ensinadores, instrutores, discípulos de Jesus, anunciadores, anunciadores desta palavra que transforma o mundo, transforma as pessoas e prepara-as para o encontro com Deus. Amém, igreja? Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta manhã. Deus vai te dar condição e capacidade de pregar, mesmo com feridas abertas, de continuar falando a palavra, mesmo com feridas abertas, mesmo com feridas abertas. Meus irmãos, o que é que é preciso ter para seguir este exemplo de Paulo e Silas? A primeira coisa, é preciso ter graça para orar e cantar, mesmo na hora da adversidade. Quem prega com feridas abertas tem graça de Deus para cantar, para orar e cantar, mesmo na hora da adversidade. Quem prega com feridas abertas tem graça de Deus para orar e cantar, mesmo na hora da adversidade, mesmo com o tronco nos pés, mesmo amarrado, como estava Paulo e Silas, no inferior, no interior do cárcere, numa prisão mais gélida. Sabe o que é que Paulo fazia? A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Amém, igreja? Repita após mim esta frase. Pregando, mesmo com feridas abertas, tem graça de Deus para orar e cantar, mesmo na hora da adversidade. Amém, igreja? Paulo não queria saber das suas feridas, ele não queria saber das suas lacerações, ele não queria saber dos açoites que levara. Paulo e Silas, ele só queria saber de orar e cantar, mesmo na hora da adversidade. Ele tinha a graça de Deus. Aliás, o verso 13 diz, No dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos, haver um lugar para a oração. A beira do rio, lugar para a oração. Paulo e Silas, verso 16, E aconteceu que indo nós, há oração. Quem prega com feridas abertas, ora e canta, mesmo na hora da adversidade. Eu não quero saber como você está aqui neste santuário. Qual é o teu estado? Que tipo de ferida ainda não fechou na sua vida? Que tipo de chagas ainda está aberta na tua vida? Ore e cante, que Deus vai dar o milagre na hora certa. Ore e cante. Que Deus vai tratar de curar isto. Deus vai tratar de curar isto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Receba a graça de Deus. Levante a mão. Receba a graça de Deus nesta manhã. Para orar e cantar. Mesmo na hora da adversidade. Na hora mais difícil. Deus vai te dar condição de orar. E cantar hinos de adoração ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz. Celebrai com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. E apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que foi Deus e não nós que nos fez. Povo seu e ovelhas do seu pasto. A Bíblia diz. Entrai pelas portas dEle com louvor. Entrai pelas portas dEle com louvor. E no seu átrio com hinos. Com hinos. Olha. Para você passar por esta porta. Tem que passar louvando. E chegar até o átrio de Deus. Chega com adoração. Chega com hinos. Diante dEle. Chega com hinos. Diante dEle. Eu vou te dizer uma coisa. Querido. Olhe para mim. Quem tem graça. Para orar e cantar. Mesmo com as feridas abertas. No tempo certo. Deus sacode a prisão. Deus manda terremoto. No tempo certo. Deus dá o escape. Deus dá o livramento. Deus dá o livramento. Deus dá o escape. Deus abala os alicerces. As cadeias caem. O tronco tem que ser destruído. E o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Quem tem graça para orar e cantar. Mesmo com as feridas abertas. Mesmo com as feridas abertas. Meu amado. Olha. A Bíblia diz que eles cantavam e oravam. Oravam e cantavam. E a Bíblia diz que os outros presos os escutavam. Sabe o que Deus me falou isso ontem à noite? Lendo este texto. Amados. Olha. A oração de Paulo e os hinos. A oração de Paulo e Silas. E os hinos. Que ambos tributavam a Deus. Invadiram aquele cárcere. Aquela prisão. Os presos escutavam. Eu vou te dizer uma coisa. Enquanto nós oramos e cantamos. Isto trata. Deus trata de pegar isto. E levar até as profundezas do cárcere. E quem está à nossa volta tem que ouvir. Quando oramos e cantamos. Os outros escutam. Há uma invasão de oração e louvor. Uma invasão de oração e louvor. Em toda a prisão. E chega até os céus. E Deus envia de lá o socorro. Envia de lá o socorro. Envia de lá o socorro. Amém igreja? A segunda ideia. Que eu quero que você grave nesta manhã. Quem emprega mesmo com feridas abertas. Tem poder e autoridade para falar. Diga assim. Tem poder e autoridade. Diga. Tem poder e autoridade. Para falar. Olha o que é que diz o verso 28. Depois do terremoto. Depois das portas das prisões. Se abrirem. Depois do carcereiro acordar. A Bíblia diz que acordando o carcereiro. Estava dormindo. Está certo? E vendo abertas as portas da prisão. Tirou a espada e quis matar-se. Cuidando que os presos já tinham fugido. A regra era esta. O carcereiro que tinha sob a sua guarda. A sua custódia um preso. Se o deixasse escapar. A mesma pena do preso. O carcereiro teria que responder. Então, diante daquela situação. Ele quis matar-se. Pensando e cuidando que todos os presos já tinham saído. Fugido da prisão. Aí Paulo Brada. Com poder e autoridade. Clamou com alta voz. Com grande voz. Dizendo. Não te faças nenhum mal. Que todos aqui estamos. Amém igreja? Esta expressão. Não te faças nenhum mal. É dita com poder e autoridade. Com alta voz. Quem prega mesmo com as feridas abertas. Tem poder e autoridade para falar. Diga assim. Tem poder e autoridade para falar. Tem poder e autoridade para falar. Olha. Nenhum mal te faças. Sabe o que nos revela esta frase? Eu tenho a saída para esta situação. Carcereiro. Não precisa se matar. Eu tenho a saída para a morte. Para você. A finalidade. Ou o que te espera é a morte. Não te faças nenhum mal. Eu tenho a saída para a morte. Eu tenho a luz da vida. Ele pediu luz. E pedindo luz. Era meia noite. Escuridão plena e total. Ele pediu luz. Ele queria ver. O que é que estava acontecendo. Paulo disse para ele. Eu tenho a saída. Não te faças nenhum mal. Todos nós estamos aqui. Eu tenho a impressão que Paulo. Quem sabe. Tenha dito para ele. Eu tenho a luz da vida. Você está querendo luz para enxergar. Mas eu tenho a luz da vida. É Jesus o Filho de Deus. É Jesus o Filho de Deus. É a luz da vida. A luz do mundo. A luz para todos os povos. Levante a sua mão que eu quero te abençoar. A Bíblia diz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue. Não andarás em trevas. Mas terá a luz da vida. Receba poder nesta manhã. Receba poder. E a autoridade. Para falar. As pessoas que estão querendo se matar. Se suicidar. Dar cabo da sua vida. Se você. Não importa o seu estado. Diga para eles. Que Jesus tem algo. Que Jesus tem vida. No lugar da morte. Que Jesus tem a luz da vida. No lugar da luz artificial e material. Pode adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Pregando. Mesmo com feridas abertas. Aquele que prega mesmo com feridas abertas. Faz com poder e autoridade. Amém igreja? Diga para o sermão. Você tem poder e autoridade? Para pregar. Poder e autoridade. A Bíblia diz. Eis que vos dou poder. Para pisar de serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis. Porque se vos sujeitam os espíritos. Antes alegrai-vos. Porque o vosso nome. Os vossos nomes estão escritos nos céus. A Bíblia diz que naquela hora. Jesus alegrou-se no Espírito Santo. E disse. Graças te dou ao Pai. Que ocultaste estas coisas. Aos sábios. E entendidos. E revelaste aos pequeninos. Você tem poder e autoridade. Mesmo com ferida aberta. Deus te dá poder e autoridade. Meu amado. Deus te dá poder e autoridade. Mesmo com feridas abertas. Pare de ficar olhando para você mesmo. Pare de ficar olhando para o seu estado. Cumpra a ordem de Deus. Cumpra a ordem de Deus. A tua fé não é circunstancial. A tua fé não é circunstancial. Não depende de coisas externas. O que está dentro de você. É maior do que todas as coisas. Pregue a palavra. Com poder. E a autoridade. Para reis. Para tribunos. Para incautos. Para doutores. Para grandes e pequenos. Para ricos. E para pobres. Seja um instrumento de Deus. Um oráculo do Senhor. Seja um instrumento de Deus. E um oráculo do Senhor. Faça a obra dele. Porque ele espera. Louvado seja o nome do Senhor. Amém igreja. Quem prega. Como Paulo pregou. E Silas. Mesmo com as feridas abertas. Tem convicção. Que possui as chaves do reino. Diga assim. Tem convicção. Que possui as chaves do reino. Eu quero. Ouça. O que a Bíblia Pentecostal diz a respeito. Sobre as chaves do reino. Jesus. Naquele encontro. Com Pedro. Disse para Pedro. Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno. Não prevalecerão contra ela. E te darei. As chaves do reino dos céus. Diga bem forte esta frase. E te darei. Toda a igreja. E te darei. As chaves. Do reino dos céus. Essas chaves aqui. Representam a autoridade. Que Deus delegou. Não somente a Pedro. Mas a igreja. Deus delegou a Pedro. E a igreja. Chaves aqui. Representa. A capacidade e autoridade. De repreender o pecado. A capacidade e autoridade. De orar. De modo eficaz. Em pró da causa. De Deus na terra. Você tem a chave. Aliás. No plural. As chaves. As chaves. Estas chaves. Representa. O domínio. Sobre as forças. Demoníaca. E a capacidade. De libertar os cativos. Você tem as chaves. Quem prega. Mesmo com feridas abertas. Tem as chaves. Do reino dos céus. Estas chaves. Representa. A capacidade. De anunciar. A culpa. Do pecado. E o padrão divino. Da justiça. E o juízo vindouro. Esta chave. Significa. Proclamar. A salvação. E o perdão. Dos pecados. Para todos. Quantos. Se arrependam. Você tem as chaves. Quem prega. Mesmo com as feridas abertas. Tem as chaves. Do reino. Dos céus. Sabe por que eu digo isto? Porque o carcereiro perguntou. Que farei? O que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo e Silas diz. Eu tenho as chaves. Eu tenho as chaves. Eu tenho as chaves. Eu vou te dizer. Como é que você vai utilizar esta chave? Sabe o que é que Paulo diz? Olha. Crê. Crê. No Senhor Jesus. E será salvo tu. E a tua casa. Você tem as chaves. Para orientar. Aqueles que estão. Aí perdidos. Nas drogas. Nas sarjetas. Jogados. Nas drogas. E nas sarjetas. Distanciado de Deus. Você tem a chave. Basta dizer. Creia. 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 E vai ser salvo tu. E será salvo tu. E a tua casa. Quem tem a chave aí. Levante a mão. E glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Diga para o seu irmão. Basta crer. Diga assim. Basta crer. Para que a porta da salvação seja aberta. Basta crer. Basta crer. Diga. Basta crer. Que a porta da salvação. É aberta. A chave para a salvação. É crer. Aleluia. Glória a Deus. Paulo e Silas. Poderia muito bem. Carcereiro. Eu queria que primeiro. Você colocasse azeite. E vinho. Nas minhas feridas. Aliás. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Levante a mão. O Espírito de Deus está me mandando profetizar. Sobre a tua vida. Se tem alguma ferida aberta. Deus vai levantar um samaritano. Para pôr azeite e vinho. Para pôr azeite e vinho. E para atar. Estas tuas feridas. No nome poderoso de Jesus. Receba azeite e vinho nesta manhã. Receba azeite e vinho. Para ter as feridas atadas. A Bíblia diz que o sacerdote passou de lado. Não é? O levita passou de lado. Mas o samaritano chegou ao pé. Daquele morimbundo. E diz a Bíblia que colocou azeite. E colocou vinho. E atou-lhes as suas feridas. Deus vai preparar um samaritano. Para colocar azeite. E colocar vinho na sua ferida. Diga para o seu irmão. Deus já preparou o samaritano. Para colocar azeite. E colocar vinho. Deus preparou o samaritano. Deus preparou o samaritano. Deus preparou o samaritano. Deus preparou o samaritano. Para colocar azeite. E colocar vinho. Colocar azeite. Colocar vinho. Receba a cura nesta manhã. Receba a libertação nesta manhã. No nome poderoso de Jesus. Aleluia. Levante a sua mão e adore. Xandara fraclandara. Xandara fraclandara. Xandara fraclandara. Xandara fraclandara. Xandara fraclandara. Receba a saúde. No nome precioso de Jesus. Aleluia. Quem emprega mesmo com feridas abertas. Tem convicção que possui a chave. A chave para a salvação é esta. Crê. Crê. E será salvo tu. E a tua casa. Eu quero falar algumas coisas aqui sobre isto. É tão fácil aceitar a Jesus. Diga para o seu irmão. É tão fácil. Diga. Diga. É tão fácil. Aceitar a Jesus. Basta crê. Diga. Basta crê. Olha meu amado. Evangelho. Não é imposição. Nós não fazemos parte deste evangelho da imposição. O evangelho da teologia. Chamada teologia do domínio. Teologia do sectarismo. Do proselitismo barato e rasteiro. Teologia constantinizada. Tem muita gente pregando esta teologia hoje. A chamada teologia constantinizada. Isto é. Constantino quer tomar posse do Estado. E colocar de guela abaixo o cristianismo. Para as pessoas. A sociedade. Na visão de Constantino. Precisa ser cristianizada. Eu não faço parte. Não sou vinculado. A esta teologia do domínio. Da imposição. Esta teologia é constantinizada. Que enfia o evangelho nas pessoas. Diga guela abaixo. Não. Eu sou adepto da teologia. Que basta crer irmão. Você tem que crer. Não é por força. E nem por violência. Não é por imposição. Sabe quem convence o homem? É o Espírito Santo de Deus. Eu sou um instrumento. Você é um instrumento. Basta pregar. Mesmo com as feridas abertas. Pregue. 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 Crenha no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Crenha no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Oh glória. Faço parte deste evangelho. Você faz parte deste evangelho. Eu quero te dizer uma coisa. Irmão e irmã. Não se preocupe. Não imponha aos teus parentes. Não venha impor aos teus parentes. Este domínio. Está certo? Não é com domínio. É com convencimento do Espírito. É o Espírito Santo que convence a pessoa. Eu vou te dizer. De repente você está usando uma palavra tão ríspida. Uma palavra tão chocante. Dura. Em relação aos seus parentes. Que não são ainda cristãos e discípulos de Jesus. Que seria melhor você dar testemunho. Fechar a boca. E deixar o Espírito de Deus agir. Seria muito melhor você dar testemunho. Fechar a boca. E deixar o Espírito de Deus convencer. Na verdade. Este é um homem de Deus. Na verdade o Espírito de Deus está nele. Amém igreja? Oh glória. Sabe. O que eu vejo neste texto. Missionária Toninha. Irmão José Francisco da Silva. Pastor José Francisco da Silva. Sabe o que eu vejo neste texto? Que quem estava preso ali. Não era Paulo. E não era Silas. Madinha. Madinha para mim. Quem estava preso. Ali. Não era Paulo. E não era Silas. Quem estava preso ali era o carcereiro. Sim ou não igreja? Quem estava preso ali. Pastor Moisés. Era o carcereiro. Era o carcereiro. Mais interessante. Não é? Interessante que Deus age. Deus atua. Deus atua. Deus é tremendo. Diga igreja. Deus é tremendo. Que Ele liberta até o carcereiro. Diga. Ele salva até o carcereiro. Amém igreja? Oh aleluia. Não era Paulo e Silas. Que estavam presos. Eles estavam orando. Eles estavam orando. E cantando. A Bíblia diz que era a meia noite. O livro de Salmos diz. Que durante o dia. O Senhor mandará a sua misericórdia. E a noite. A sua canção. Os maiores poetas. Os maiores poetas. Escritores. De belos hinos. Tiveram a sua inspiração. Durante a noite. Durante o dia. É misericórdia. A noite. É hino de louvor a Deus. Diga para o seu irmão. Durante o dia. É misericórdia. Que Deus manda. Durante o dia. É misericórdia. A noite. É hino de louvor. E adoração a Deus. Jó diz. Que ele envia. Entre a noite. A sua canção. Ele envia. Entre a noite. A sua canção. O Deus que inspira. Deus vai te dar. Hino gloriosos. Levante a mão. Deus vai te dar. Hino gloriosos. Deus vai te dar. Canções gloriosas. Deus vai dar. Canção gloriosa. Deus vai dar. Canção gloriosa. A voz da verdade. Deus vai dar. Canção gloriosa. Ao Jadir. Deus vai dar. Canção gloriosa. Aos cantores. Deus vai dar. Canção gloriosa. De dia. Misericórdia. De noite. Hino. De adoração a Deus. Quem estava preso ali. Era o carcereiro. Paulo estava solto. Paulo estava solto. Amém igreja? E para finalizar. Amados. Está chovendo. É chuva. Então os irmãos. Não podem sair. Vamos continuar pregando. Glória a Deus. Aleluia. Olha amado. Quem prega mesmo com as feridas abertas. Tem como meta principal. Diga assim. Tem como meta principal. Pregar unicamente a palavra do Senhor. Olha o que aqui diz o verso 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor. Diga bem forte. E lhe pregaram. A palavra do Senhor. Quem prega mesmo com as feridas abertas. Prega unicamente a palavra do Senhor. Interessante. Irmão Edmar. Que Paulo e Silas. Eles não se lastimaram. Eles não falaram das suas feridas. Você sabe que tem pregador que usa o púlpito para ficar contando a sua fraqueza. Ficar contando da sua dificuldade. Para com isso irmão. Aqui não é lugar para que eu conte a minha fraqueza e a minha dificuldade. Aqui é lugar para contar o poder e a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Amém igreja? Amém. Oh glória. Para de ficar lastimando as suas feridas. Para de ficar lastimando as suas dificuldades. Observa aquele que tem cura e alimento para a sua alma. Cura e alimento para a sua alma. Amém igreja? Observa aquele que tem azeite e vinho para fechar, para atar as suas feridas. Eu gosto desta expressão. Quem prega mesmo com feridas abertas. Prega unicamente a palavra do Senhor. Amém igreja? E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz. E a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo. Naquela mesma hora. Lavou-lhes as suas feridas. Amém igreja? Sabe o que o Espírito de Deus. Toninho. Me manda dizer para você agora. Para vocês agora. Sabe? Quem quer ter as feridas fechadas aqui totalmente. Levante a mão. Levante a mão. Quem quer ter? Sabe qual é o segredo? É ganhar alma para Jesus Oswaldo. Você ganha uma alma para Jesus. Esta pessoa vai tratar de fechar as feridas. Ganhe um carcereiro para Jesus. Ele vai lavar as suas feridas. Ganhe. Ganhe para Jesus. Um carcereiro. E ele vai lavar as suas feridas. Olha meu amado. Cura e alimento. A Bíblia diz aqui no verso 32. Que ele lavou-lhe as feridas. E logo foi batizado ele e todos os seus. E a Bíblia diz. Que levando-os a sua casa. Lhe pôs a mesa. Banquete. Alimento. Cura e alimento. Amém igreja? Quem prega a palavra. Mesmo com as feridas abertas. Ganhando almas para Jesus. Tem cura e alimento. Tem cura e alimento. Tem cura e alimento. Receba aí Silvio. Tem cura e alimento. Tem cura e alimento. Quem prega a palavra. Mesmo com as feridas abertas. Tem cura e alimento. 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 Fica em pé. Que eu quero orar com você agora. No nome poderoso de Jesus. Ô glória. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Pregador. Pregador do evangelho. Glória a Deus. Você vai ser um Gideão missionário. Aliás. Já somos. Amém igreja? Diga para o seu irmão. Você vai ser. Sempre. Um Gideão missionário. Ô glória. Você vai evangelizar. Com o que você tem. Com o que Deus te deu. Com a tua capacidade. Jorge. Você vai evangelizar. Com esta. Com este. Violino. Com este instrumento. O instrumento que Deus te deu. Você vai evangelizar. Com o talento que Deus te deu. Você vai evangelizar. Deus vai te fazer um missionário. Com aquilo que Ele está te dando. Se Ele está te dando graduação. Ele vai te usar. Na graduação. No conhecimento. Se Ele está te dando canudo. Ele vai te usar com este canudo. Se Ele está te dando bens materiais. Deus vai te usar com estes bens. Para a grandeza do reino dEle. Vai ser um missionário. Você é um missionário. Um evangelista. Alguém diz que para você não tem jeito. Você não pode ser obreiro. Eu estou dizendo. É a conversa fiada do diabo. Você pode ser um evangelista. Pode ser um obreiro. Pode ser um missionário. Você basta cumprir. A vontade de Deus. E se esconder atrás do calvário. Quem quer se esconder atrás do calvário. Levante a Bíblia. Levante a mão. Dá glória a Deus. Glorifique o nome de Jesus. Você vai ser pregador. Você mesmo com as feridas abertas. Você vai pregar o evangelho. Não vai contar as suas próprias fraquezas. Conte a grandeza de Deus. O poder de Deus. A autoridade do Senhor na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a sua mão para o céu. Toda a igreja. Nosso Deus. Nosso Pai. Obrigado Senhor. Pela Tua bênção sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado Senhor. Pela exortação. Para continuarmos pregando. Mesmo com as feridas abertas. Não importando Senhor. A situação em que nós nos encontramos. Na hora certa. Tu tens cura. E alimento para as nossas vidas. No nome poderoso de Jesus. Nós oramos. Amém. Amém.